O que a senhora está querendo, mulher? Eu queria falar com você, você sempre foge de mim. E aqui na estribaria é lugar de conversar com a mulher? Pois é, eu sei lá que não intersegui, porque eu sou casado e sou de respeito. E vai embora. Vai embora porque... Vai. Tá, pude, calafá. Tchau, tchau, tchau.